Para solucionar questões relacionadas à qualidade dos serviços de assistência oncológica prestados para os pacientes aqui em Alagoas, a Procuradoria-Geral da República encaminhou uma recomendação para outros órgãos para que as providências sejam solucionadas. Nós vamos saber mais detalhes sobre tudo isso ao vivo com a nossa Mônica Hermílio, para a gente saber se ainda tem pacientes que não estão recebendo essa adequada assistência oncológica. Será que por conta da demanda ainda tem gente que não recebeu essa devida atenção? Ô Mônica. Pois é, Wilson, a demanda ainda é grande, né? O SUS tem 30 dias para fazer, fechar esse diagnóstico e tem 60 dias para dar início a esses tratamentos, mas infelizmente essa demanda grande eles não estão conseguindo dar conta, por isso que precisou adequar, né? Vamos dizer assim, forçar para que eles ofereçam esse tratamento da forma correta. Quem vai explicar para a gente sobre isso é o Defensor Público da União, Diego Nunes, que já está aqui com a gente. Defensor, boa tarde. Quais são os pontos principais dessa determinação? O que é que vocês estão explorando e qual é a determinação para o SUS a partir dessa provocação de vocês? Boa tarde. Boa tarde a todos e a todas. A Defensor Público da União, em conjunto com o Ministério Público do Estado e o Ministério Público Federal, vem adotando diversas medidas concretas para garantir o efetivo acesso à saúde de pacientes oncológicos no SUS, em Alagoas. Dentre várias medidas que já foram executadas em face do Estado e do município, com recomendações e reuniões, nós entendemos que agora é o momento também de expedir uma recomendação ao Ministério da Saúde, enfatizando diversos eixos, dentre eles a questão do subfinanciamento público da rede oncológica em Alagoas. Esse problema do acesso à rede oncológica é um problema grave, histórico e depende muito dessa questão do financiamento. Então, o Estado de Alagoas apresentou dados informando que o financiamento feito pelo Ministério da Saúde é baixo. Então, nós fizemos essa recomendação para que o Ministério da Saúde avalie providências no sentido de aumentar esse financiamento. A outra medida diz respeito à necessidade de fazer uma fiscalização e auditoria junto aos prestadores, que são os CACONs e UNACONs, a fim de verificar se esses CACONs e UNACONs têm uma capacidade instalada adequada para prestar todos os serviços da linha de cuidado oncológica, que é desde os exames até consulta, triagem oncológica e realização de radioterapia, quimioterapia. Verificar também se esses CACONs e UNACONs estão respeitando, cumprindo fielmente aquilo que foi pactuado com o município e com o Estado, as metas e as produções. Então, diante do cenário, que é um cenário difícil que Alagoas está passando no âmbito da oncologia, nós entendemos que também chegou o momento de provocar a União Federal para cumprir o seu papel, porque na saúde pública a responsabilidade é tripartite, é uma responsabilidade das três esferas e a execução e prestação dos serviços deve ser feita de forma coordenada, descentralizada e com diálogo. Tudo na função de garantir o acesso à saúde às pessoas que mais precisam. E aqui, no Estado de Alagoas, mais de 90% da população depende do SUS. Doutor Diego, qual é a realidade da fila de espera oncológica hoje em Alagoas? Existe uma demanda reprimida. Essa demanda reprimida já foi atacada pelo Estado e pelo município. O Estado apresentou um plano emergencial recentemente. Nós estamos fiscalizando, monitorando para verificar se esse plano surtirá efeito. Mas sabemos que nesse plano emergencial que foi apresentado pelo Estado, não existe uma atuação para a segunda macro região, que é aquela região que é atendida por Arapiraca. Hoje nós temos mais de 100 pacientes com a demanda reprimida, aguardando alguns serviços da oncologia em espera. Então, esse plano emergencial, por não atender a Arapiraca, ainda existe essa demanda reprimida. Há algum prazo para que o governo possa se adequar e, vamos dizer assim, zerar essa fila? Nós estamos fazendo uma atuação extrajudicial, tentando atrair todos os entes para que, com o diálogo e com um diálogo, inclusive, entre o município e o Estado, para que eles conversem e que garantam o acesso à saúde. Um dos grandes problemas que nós verificamos no dia a dia, nesse tratamento oncológico, é que Estado e município não se conversam. E, por conta dessa falta de conversa, fazem medidas isoladas e, muitas vezes, essa medida isolada não organiza e, na verdade, dificulta e desorganiza o sistema, porque não existe uma regulação, uma fiscalização dentre os dois entes. E nós estamos fazendo esse tipo de interação, ainda na fase extrajudicial, para que essa rede seja organizada e que, ao final, não seja preciso realizar mutirões, daqui a seis meses, mais mutirões, para garantir o acesso. Então, o que é necessário hoje é uma estruturação coordenada e organizada pelos entes da rede de acesso à saúde oncológica em Alagoas. Ok. Muito obrigada pelas informações. Eu conversei com o Diego Nunes, defensor público da União, portanto, aguardar a fiscalização da DPU e para que todas essas medidas sejam colocadas em prática e, sim, as pessoas que dependem, que estão esperando, aguardando na fila para iniciar esse tratamento oncológico, possam, de fato, ser atendidas. Wilson. Muito bem, Mônica. Como bem disse o defensor, precisa de uma união, uma união com um objetivo só, que é atender essa demanda, porque tem vidas do outro lado. Então, é muito importante. Vamos torcer que ele seja atendido nesse pedido. Então, será que ter feito na base da judicialização, na força, infelizmente, é o que acontece nesse país? Obrigado, Mônica. Agradeço também ao defensor pela disponibilidade e pelas informações. Tá?